Pessoal, quem aí viu o filme O Poço? Quem tiver assistido, escreve aqui nos comentários pra mim, é óbvio. Mas então, é um filme que eu particularmente até gostei, um filme que dá margem pra um monte de interpretação, apesar de que eu acho que o diretor já falou aí o que que significa, o significado do filme e tal. Nesse filme tem a famosa, famigerada Samurai Plus, que eu pretendo fazer nesse vídeo aqui. Eu assisti o filme, a princípio nem pensei em fazer ela, e depois de tanto ver e falar a respeito desse filme, decidi que eu devia fazer. Achei um projeto interessante assim, é basicamente uma faca de chefe, e eu acho que vai ser interessante de fazer. Então, se você quer acompanhar mais projetos como esse, e ainda não é inscrito no canal, te pedir, por favor, se inscreve aqui embaixo nesse botão vermelho, pra poder estar acompanhando os lançamentos futuros. E ativa o sininho também. 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 O que vocês viram aqui foi o seguinte, eu fiz esse padrão de furo aqui, mesmo medida de broca para cá e para cá, essa broca aqui, aqui eu vou colocar pinagem de alumínio, porque eu pesquisei bastante imagens desse filme, não encontro tantas imagens dessa lâmina assim, a não ser dentro do próprio filme, onde o ator está com ela na mão aqui que cobre o cabo inteiro, mas em alguns momentos do filme deu para ver que o cabo dela é completamente inteiro de alumínio, é uma peça de alumínio inteira aqui, então o que foi minha ideia, eu vou fazer a pinagem aqui, fazer a peça de alumínio aqui em cima e vou fazer a pinagem também com alumínio, para ficar tudo igualzinho, mas aqui no meio eu resolvi fazer a participação de um dos inscritos do canal aqui nessa faca, eu vou colocar esse pino, porque senão eu não sei, acho que vai ficar muito simples assim o negócio, só alumínio aqui, vou colocar uma decoração nela que é esse pino mosaico aqui, que foi o Gil Ribeiro que me deu, foi o primeiro presente que eu ganhei no canal e ainda não tinha, não tive a oportunidade de usar, é a primeira vez que eu vou estar usando, eu tenho mais alguns que ele me deu muito bem feito, os pinos dele, ele me mandou um bocado disso aqui, eu gostei bastante do presente, ele sabe que eu gostei, eu já agradeci ele, eu estou usando agora aqui nesse cabo aqui, está vendo que bacana, o inscrito me mandou, eu vou usar no vídeo aqui mesmo, porque o que acontece, eu coloco esse pino decorativo aqui no meio, só para dar um toque pessoal na faca, para ficar mais bonitinho e o resto vai ser exatamente igual do filme. Ela também tem na lâmina aqui alguns, como se fossem uns furos aqui, mas não atravessa a lâmina não, eu vou fazer isso aqui depois da tempra, porque eu tenho medo de fazer essas marcações aqui na lâmina, que serve para a comida não grudar, porque é uma faca de chefe, serve para quando você cortar fatias finas, seja verdura ou seja carne, não grudar aqui na lâmina, esse é um lugar mais fundo aqui, tem dois jeitos de fazer isso, que é esse igual a do filme e tem o fio côncavo também, que a gente acaba abalando ele para dentro aqui, mas no caso do filme é um extrato de uma reta que eu vou colocar as marcações aqui sim, depois vocês vão ver, eu vou fazer isso com a retícula, mas primeiro eu vou fazer a tempra dela para a gente dar continuidade. Aqui ó, que bacana dessa tempra, isso aqui é uma tempra seletiva, ainda que eu coloquei a faca inteira no óleo, essa tempra ela alcançou o ponto de tempra só embaixo aqui ó, eu aqueci ela em pé, assim no fogo, com cuidado para não derreter aqui onde está fino né, a hora que chegou no ponto aqui ó, no ímã, parou de grudar, tem que parar de grudar em toda a lâmina, sem passar muito em nenhuma área aqui da lâmina, porque arrisca quebrar, eu coloquei ela inteira dentro do óleo, aqui em cima continua macio e aqui está bem duro. Agora eu vou fazer o revenimento para depois eu fazer aqui os sinais que ela tem aqui, que eu não sei o nome, aqui ó, acabou de sair o revenimento, eu dei uma lixada inicial ali com a mão, agora eu vou dar outra passada ali na lixadeira, só para acabar de chegar o fio aqui no lugar, para a gente dar início no cabo aqui. aqui ó, agora já está na hora de fazer as marcações aqui, imaginando para mim, que sou desse, está vendo? Tem que ficar desse lado de cá, porque se eu for cortar comida aqui ó, imaginando que eu estou fazendo corte aqui ó, o que sobrar vai cair de lá, e é esse que sobra que costuma grudar na face da faca, então é feito aqui ó, então vou fazer ele antes de passar a última lixa aqui mais fininha para tirar esses arranhões aqui, apesar de que eu vou deixar ela com escovado nessa direção aqui, simplesmente porque eu gosto, e eu acho que é do filme também assim, aqui ó, consegui marcar os pontos aqui ó, 16 pontos, igualzinho a do filme, vou fazer, vou começar com essa fresa aqui, da retípica, vou ir fazendo aqui, se eu achar que eu preciso mudar, passar para uma fresa maior, eu vejo, mas primeiro eu vou fazer com essa, e ver como vai ficar, e agora estão vendo aí ó, essa aqui tá fazendo só um traçado, mas eu vou terminar de marcar, para depois eu passo com uma fresa mais grossa, essa aqui não vai dar o resultado que eu espero não, eu pego uma, eu chamo isso aqui de fresa, mas sei lá como é que eu não uso isso aqui, e vou marcar com essa, e depois eu faço aquele mais arredondado com outra mais grossa, aqui eu vou passar para essa aqui ó, mais redonda, vai dar um efeito mais parecido, idêntico, acho que não vai dar para ficar não, porque isso aqui na mão livre, é bem complicado de conseguir manter a mão retinha, eu fiz já dar aqui alguns sinais, não sei se está dando para ver aí, mas eu já marquei com aquela anterior, e agora eu vou completar com essa aqui, é bom que esse que eu marquei vai servir de guia para essa, vamos ver o que que dá né, difícil viu, de fazer. Consegui fazer todos, não ficou 100% de jeito nenhum, mas assim ficou bem razoável, vai funcionalmente, vai ficar, vai funcionar do mesmo jeito que a outra, porque o que que acontece, na mão livre, tem que ter a mão bem firme né, eu tenho as mãos firmes, mas assim, acho que não bastante, a distância entre um e o outro ficou legal, ficou bem mais ou menos assim, o maior problema, é que essa pedrinha aqui, a medida que eu vou fazendo, ela vai gastando, e o padrão do desbaste que ela faz, vai mudando, aí começa a ficar despadronizado assim ó, mas acho que vai ficar legal, não está da pior coisa do mundo não, está aceitável assim, queria que ficasse melhor, mas com o recurso que eu tenho aqui, acho que vai ser isso mesmo, vou fazer o polimento aqui, talvez até dar uma aparência melhor, e a gente vê, vamos passar para o cabo e depois eu penso nisso aqui, vou começar a cortar o cabo, porque o alumínio para cortar aqui vai dar bastante trabalho, tem esses dois pedaços de alumínio aqui ó, vai dar direitinho pra fazer o cabo, ó, é uma espessura legal, eu tenho que fazer um chanfro aqui na entrada, que é onde o cabo fica encaixado aqui na faca aqui ó, tem como se fosse uma inclinação aqui, vou fazer isso, mas primeiro eu vou marcar aqui e cortar ele na medida, isso dá trabalho até para cortar, é, teve até um inscrito que me deu uma sugestão aí, que eu achei bem bacana, que é fazer o desbaste do alumínio com lima rotativa, a lima rotativa dá para usar ela até na retífica mesmo aqui, mas como eu não tenho, não tenho onde comprar hoje, que é fim de semana, então vou fazer com que eu tenha a mão aqui, já me adiantei bastante desse lado aqui do cabo, o outro ainda falta praticamente tudo, material que é terrível de trabalhar com as ferramentas que eu tenho, olha como que fica o disco, tá vendo, ele gruda aqui ó, fica grudando a ferramenta, acaba com os discos de corte tudo, mas vamos lá né, eu já vou fazer os furos aqui para ver se eu consigo prender esse cabo aqui de algum jeito não definitivo, para eu conseguir já desbastar ele preso na faca, para eu conseguir modelar ele aqui com ele já preso, porque se eu colar e deixar para modelar depois o alumínio esquenta muito, aí eu vou acabar fazendo a cola derreter com a temperatura, então tem que conseguir prendê-lo aqui de algum jeito e começar a fazer o desbaste já na medida certinha aqui do cabo. E aí E aí E aí E aí A partir daqui eu já posso passar cola e pinar os cabos, porque apesar de que ele não tá pronto aqui, agora eu já não vai ter nenhum lixamento tão pesado a ponto de aquecer e conseguir derreter a cola não. Então eu já vou fazer isso, vou pinar e deixar para concluir amanhã. Aqui ó, antes de montar o cabo, deixa eu mostrar aqui, ninguém reclamando nos comentários, eu fiz mais alguns furos aqui, esse que é o furo do pino mais grosso, eu ainda fiz mais um, dois, três, quatro, cinco e um semifuro. Fiz seis furos praticamente, tá vendo? Dos dois lados, para diminuir o peso. Isso aqui reduz bastante peso e ainda aumenta a eficiência da cola na hora de colar o cabo aqui. Beleza? Só para mostrar mesmo. Ó, passou a noite aqui presa no no torno, prendi esses grampos aqui, na morsa né, e prendi esses dois grampos. Tá seca, agora eu vou lixar e finalizei as cabras, pra ver como vai ficar. Sem dúvida, não vai falar? Tá aqui ó, ficou pronta, no final eu vou mostrar mais imagens dela e lembra que no final também eu vou deixar em volta aqui da tela quatro vídeos para você continuar assistindo aqui no canal. Eu vou deixar os quatro vídeos que eu considero melhores aqui na tela final para você continuar assistindo. Mas vamos falar sobre essa belezinha aqui né. A princípio, eu vou falar dos materiais aqui que eu usei e que me deu bastante trabalho. Primeiro eu usei um dorso, uma lana de dorso mais grosso do que devia, porque por falta de material com essa questão da pandemia aí, não está encontrando onde comprar assim, eu vou ter de olhar isso melhor. Então usei um pouco mais grosso, que deixou a faca um pouco mais pesada. Mas não ficou tão pesada assim também, é tranquilo de usar isso aqui. Você vai segurar e no mínimo você vai respeitar, você vai ver que é uma faca mais bruta. A afiação ficou ótima, acho que isso aqui seria ideal para um churrasco e tal, talvez até pica verdura, alguma coisa assim. E o cabo, cara, esse alumínio me deu muito trabalho. Tanto que eu ainda nem terminei de lixar o lado de cá, está um pouco arranhado ainda, eu tenho que terminar isso, mas já é o suficiente para mostrar aquilo aqui. Esse alumínio dá muito trabalho de lixar esse aqui, eu não tenho as ferramentas adequadas para trabalhar com esse tipo de cabo. Com certeza, se eu vender isso aqui, a pessoa que comprar vai ser o único que vai ter, porque eu não pretendo fazer outro. Isso aqui, para mim, com as ferramentas que eu tenho hoje, é muito trabalhoso de se fazer, mas é um negócio para durar o resto da vida. Está vendo? Ficou bem bacana, eu vou deixar aqui no final, depois dessas considerações, eu vou deixar umas imagens mais detalhadas dela, se você está vendo direitinho. E é isso. Deixa eu agradecer a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui, agradecer também a participação do Gil Ribeiro, aqui no Pino Mosaic, que ele me deu de presente. Foi bem útil para essa construção aqui. E é isso, o que deu para ver, o que deu para identificar o formato dela no filme, eu consegui aplicar aqui. Claro que esse cabo, acredito que o do filme é bem mais arredondado que esse aqui, mas como eu falei, eu não tenho ferramenta para trabalhar com esse tipo de material. Então, deu para chegar nesse nível aqui. Está vendo? A do filme, você percebe claramente que ela é aquele padrão de faca industrial, com cabo fundido aqui na lâmina aqui. Deu para fazer desse jeito aqui. Mas ficou bem aproximado, ficou bem parecido assim, eu acho. É óbvio que essa não é uma lâmina aqui. Quanto mais você usa, mais afiada fica, que você pode cortar a parede e tal. Não sei nem se essa tecnologia existe. É só uma lâmina normal que você vai ter de afiar, você vai usar um dia, ela vai perder o fio. Se você usar errado, você pode vir a estragar assim como qualquer lâmina do mundo. Normal, não tem nada disso, tá? Mas o pessoal começa a perguntar aí nos comentários. Vou deixar as imagens aí para você acompanhar, ver mais detalhes dela. E é isso, obrigado por ter assistido. Se você gostou, deixa o like aí e compartilha o vídeo para ajudar na divulgação. E vamos rumo a 100 mil, né? Então estamos chegando lá. Falta aí, sei lá, 40 mil inscritos. Mas vai não chegar lá. Vamos lá. Ah, uou. Ah, uou. Ah, uou. Ah, uou. Tchau.